Que outro assunto nós teríamos pra tratar? O Pedro. O Pedro. O Pedro é a isca, não é isso? Que isca? Do que você falou? Você por acaso pensou no seu filho quando começou a me trair com o Mauro, meu próprio irmão? Olha, Miguel, realmente... O Pedro tinha apenas um ano de idade quando você nos abandonou. Você por acaso pensou nele quando estava indo embora? Por favor. Pensou? Dá pra separar? Pensou ou não pensou? Não! Eu não pensei. Muito melhor. A verdade está ficando mais clara agora. No entanto, você volta e está ansiosa, louca de vontade de reencontrar o seu filho. Eu posso saber por quê? Como por quê? Que pergunta é essa? Por quê? Porque ele é o meu filho. E eu? Você também estava ansiosa pra me reencontrar? Não. Eu preferia nunca ter... Mas é claro que não. Porque comigo você não pode fazer chantagem sentimental, mas pode me extorquir usando o Pedro como isca. Você tem ideia do quanto você pode me prejudicar financeiramente? Todos esses anos que você esteve presa, eu estive trabalhando, trabalhando como um escravo pra construir um patrimônio. Para o Pedro e o Flamengo. Para o Pedro e o Flamengo. Faz aqui se paga, minha cara. Você já pagou. Agora é a minha vez. Eu já disse que você não precisa fazer isso! Você quer fazer o favor de garar essa boca! Pedro! Rômulo! Rômulo! Tudo bem? Qual é, seu Teiroto? Muito bem. Me disseram no cais que o Miguel veio pra cá com a minha nora. É, os dois estão lá dentro, mas eu tô achando... Chão! Vai lá, Pedro. Vai conhecer sua mãe. Isso é apenas um adiantamento pra você ir se virando até receber o resto do mundo. Pegue. Mas antes me prometa que não vai procurar o Pedro. Eu preciso de tempo pra preparar a cabeça do meu filho. E dá logo essa droga desse cheque! Pedro. Você é o Pedro, não é? Fernanda, é melhor você ir embora. Eu tava tão ansiosa pra falar com você. Fernanda, você já tem o seu cheque. Vai embora. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Nos deixe em paz, Fernanda. Vai embora! Vai embora! Pedro! 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 Você diz pro teu patrão que eu não preciso do dinheiro dele. Não foi pra isso que eu vim aqui. Olha só essa caixinha, vó. Bonitinha, né? Muito bonitinha. Você quer? Vou perguntar o preço? Pergunta. Oi. Oi. Quanto é essa caixinha? 15 reais. É ela, não é a vó? Aquela é a tia Fernanda. Fernanda, não lembra de mim? Eu sou a Leninha. Aconteceu alguma coisa com você? Leninha? Venha cá! Venha! 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 Eu só tava tentando te proteger. Você viu como é a sua mãe? Você viu como é a sua mãe? É uma pessoa... Uma pessoa má, ambiciosa. Para com isso, Miguel! Eu só tô dizendo a verdade, pai. Não se fala assim de uma mãe pra um filho. Nunca! Agora, vai embora. Sai daqui. Não fica assim, Pedro. Vamos, vamos. Venha oferecer um sorvete, por favor. Vão nascer flores nesse chão. O que? Fernanda. As lágrimas que correm de seus olhos... Vão fecundar esse chão seco. E dele vão crescer flores lindas. Rosas. Violetas. Mimosas. Eu não tô bem, Rubinho. Deixa eu ficar sozinho, deixa. Ué? Mas tem alguém aqui? Eu só tô vendo você, Fernanda. E o Rubinho? O Rubinho não é ninguém. É sim. Não fala do bobagem. Ah, então... Então você acha que eu sou alguém. Sabe que você é a primeira pessoa que me diz isso. Eu pensei que eu fosse uma sombra. Um reflexo do tempo em que você me amava. Não. Não. Não aguento mais ouvir nenhuma acusação hoje. Ai, se eu soubesse o que acabou de acontecer comigo... Não. Não. Obrigado.